Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre quando Deus aparece nos sonhos. O que significa? Eu vou te dar os significados e vou te dizer porque Deus aparece nos seus sonhos. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da palavra de Deus para abençoar, consagrar, ungir esse vídeo para que você seja abençoada e abençoado no nome do Senhor Jesus. Livro de Isaías, capítulo 60, verso 1, que diz assim. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, verso 2, e serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas asas cobriu o rosto, com duas asas cobriu os pés e com duas asas voavam. Verso 3. Olha que visão, que sonho extraordinário de Deus para com Isaías. Isaías teve uma visão de Deus. Isaías teve um sonho de Deus. Quando Deus aparece nos sonhos, o que significa? Quando Isaías viu na visão ou no sonho, ele viu a glória de Deus, ele viu Deus, veja o que aconteceu e o que acontece se você tiver um sonho ou se você já sonhou com Deus. Eu sou o pastor José Bispo, e esse canal é de interpretações de sonhos. E eu já peço a você, se inscreva nesse canal. É só você clicar aí onde está escrito. Inscreva-se, clique aí, e você já vai estar inscrito nesse canal. E todos os vídeos que eu fizer todos os dias, vai aparecer para você. Também toque aí no sininho. Toque aí no sininho, para que todos os vídeos que são postados todos os dias, apareçam para você. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um like. Dê um like aí, dê um joinha, para que esse vídeo possa romper o algoritmo e chegar a milhares e milhões de pessoas. Bom, Quando Deus aparece nos sonhos. Você já teve um sonho com Deus? Ou você já teve um sonho ouvindo a voz de Deus? Se você já sonhou com Deus, comente aí. Eu já sonhei com Deus. Comente aí. Comente aí. Eu já sonhei com Deus. Ou, se você já ouviu a voz de Deus no teu sonho, comente aí. Eu já ouvi a voz de Deus. Desculpa, comente aí. Comente aí. E Deus, Ele vai estar liberando uma bênção para você. Eu já ouvi a voz de Deus no sonho. Eu ainda não vi a glória de Deus no sonho. Mas eu já ouvi várias vezes, em vários sonhos, a voz de Deus. E há três dias atrás, eu sonhei ouvindo a voz de Deus. E você sabe o que Deus disse para mim? Você sabe? Eu vou te dizer daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou te dizer o que Deus disse para mim. Fica comigo. Então, quando Deus aparece no sonho, eu vou dar a explicação. Quando Deus aparece no sonho, o que significa? Aí, por último, fica comigo. Eu vou te dizer o que Deus disse para mim. Quando Deus aparece nos sonhos, em forma de glória, ou até mesmo através da voz, como Isaías. Isaías teve uma visão e viu a glória de Deus. Note que Isaías foi chamado para uma grande obra. Deus começou a usar Isaías profundamente. Note que veio um anjo do altar, e esse anjo, ele pegou um atenaz, uma brasa viva, e colocou na boca de Isaías. Mas, pastor, mas brasa viva não queima? Aquilo foi uma visão. É uma visão. Colocou na boca de Isaías, e purificou todos os pecados de Isaías, e também deu-lhe autoridade para falar da palavra de Deus. Para entregar as profecias, as revelações de Deus. Tanto é que o livro de Isaías tem 66 livros. Impressionante. E tem profecias até no final dos tempos. Profecia até no final dos tempos. No livro de Isaías, que o profeta profetizou, tem até profecias do milênio de Jesus Cristo. Então, a partir daquele momento que Isaías viu a glória de Deus, a partir daquele momento que Isaías viu a glória de Deus, ou viu a voz de Deus no sonho ou na visão, a vida de Isaías mudou. Isaías foi usado poderosamente. Então você, quando você ouve a voz de Deus, ou quando você vê a glória de Deus, ou quando no sonho você vê a manifestação do poder de Deus, é porque Deus está te chamando para uma grande obra. É porque Deus vai começar a te usar poderosamente. Ou é porque Deus está já enviando uma grande bênção para você. Você pode ter certeza. Se você sonhou, tem sonhado com a glória de Deus, ou ouvindo a voz de Deus, ou vendo no sonho uma manifestação do poder de Deus, é porque a tua vida vai mudar. É porque haverá mudanças na tua vida positiva. Você vai prosperar financeiramente. Você vai começar a ter sucesso na tua vida. Os teus problemas serão solucionados e você será renovado, renovada espiritualmente. E se você estiver passando por lutas e batalhas espirituais, você vai começar a vencer. Se você tem tido sonhos, sonhos de pesadelos, sonhos com demônios, com espíritos, você vai cessar de ter esses sonhos. Porque a glória de Deus vai invadir a tua vida e Deus vai começar a te dar proteção divina, vai te usar e vai afastar todo o mal da sua vida. Quando Deus aparece nos sonhos, a vida de uma pessoa muda, transforma. E veja o que Deus, ouça o que Deus diz para mim no meu sonho há três dias atrás. Eu estava sonhando que eu estava em um local e eu ouvi Deus falando três vezes no sonho. E eram coisas boas. Só que a terceira coisa eu ouvi claramente bem alto. Deus disse para mim no sonho assim, seja como Josué. Eu falei, Josué? Não, no meu sonho, no meu sonho, eu ouvi a voz de Deus. Era Deus falando, era Deus falando comigo. E eu ouvi a voz de Deus, seja como Josué. Aí eu acordei, pensei. Não tem nenhum parente chamado Josué. Não conheço ninguém com o nome Josué. Conheci uma pessoa, já faz tempo, há muito tempo que nem tenho contato e que não tenho nada a ver. Só que eu estou para alcançar algo que eu tenho orado. E também fazer algo que eu tenho orado. Aí veio na minha mente o Espírito Santo, me inspirou e me fez a entender. Aí eu fui no livro de Josué, capítulo 1. E o que Deus falou para Josué? Não temas, eu sou contigo. Deus também disse para Josué, medita na minha lei. Obedeça a minha lei. Porque se você obedecer, você vai ter sucesso na vida. Ou seja, você vai ter vitorioso. Então, o que Deus estava dizendo para mim há três dias atrás? Eu ouvi a voz de Deus no sonho. E Deus disse, seja como Josué. Aí eu fui no livro de Josué. Aí eu li o capítulo 1, que é para mim não temer. Deus é comigo. Para que eu não possa temer mesmo e que eu vou ter sucesso. E que Deus vai abençoar a minha vida. É isso que Deus disse para mim. Então, quando nós, quando Deus aparece nos sonhos, é porque algo extraordinário de bom vai acontecer na vida. E o que eu fiz ontem? Ontem mesmo eu já estava no monte orando. Aleluia! Estava no monte buscando a Deus e sentia a presença de Deus. Até chorei no monte orando a Deus, falando com Deus. E quando eu oro, eu falo com Deus realmente. Eu falo com Deus. Talvez você aí que é espírita, que não é crente, ou tenha outra religião, ou talvez você que é crente, mas você é crente, mas não é cristão. Não acredita muito. Deus é real. Nós falamos com Deus. Deus ouve e sentimos a presença de Deus. Isso é realidade. Quando você fala com Deus, com toda certeza, e com fé, porque nós só falamos com Deus através da fé, através do Senhor Jesus Cristo. É você acreditar no que você não está vendo. Mas com Deus é diferente. Nós não estamos vendo Deus, mas nós sentimos Deus. Nós temos uma certeza absoluta interior que Deus está ouvindo, que Deus é real, e que um dia todos nós vamos comparecer perante Deus. Mas que todos nós venhamos comparecer perante Deus, purificado, transformado e perdoado os pecados, e andar no Espírito. Porque quando nós nos apresentarmos diante Deus, que nós estejamos já justificados pelo Senhor Jesus Cristo, para herdar a vida eterna e entrar no novo céu e na nova terra, aonde vai haver só bondade, aonde só vai haver paz e felicidade. Então, quando você sonha com Deus, ou sonha ouvindo a voz de Deus, você pode ter certeza, algo maravilhoso vai acontecer na tua vida. Deus tem chamado para a obra e Deus tem coisas muito grandes para mostrar para você. Então, quando nós sonhamos com Deus e quando Deus aparece nos nossos sonhos, algo extraordinário, muito forte, vai acontecer. Pode esperar. A tua vida vai mudar e você vai começar a ser muito abençoado e abençoada no nome do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal, dê um joinha, dê um like aí, compartilhe esse vídeo. Deus abençoa.